Desistência de categoria ou desmembramento, ou seja, quando o candidato opta no início da abertura do seu processo de primeira habilitação, você escolhe categoria A e categoria B. Você sabe que categoria B é carro e categoria A é moto. Olá, eu sou Alexandre Lima, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E aqui é atendendo uma situação que está acontecendo no Rio de Janeiro. Um inscrito nosso aqui do canal está tentando realizar a desistência da categoria de habilitação durante o seu processo, que é algo que é permitido pelo próprio órgão executivo de trânsito DETRAN e também pelo Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, não passou em uma das determinadas categorias e opta por desistência por meio de necessidade. Às vezes você está ali, já por conta de um trabalho e etc., necessitando da sua CNH. Então, basta solicitar ao órgão executivo de trânsito a tua desistência ou desmembramento, tá bom? O Departamento Estadual de Trânsito, aí do Rio de Janeiro, solicitou ao nosso inscrito que ele enviasse uma petição via e-mail. O mesmo o fez e até agora nada. Aí eu pergunto ao órgão estadual de trânsito, qual a dificuldade de atender a solicitação do cidadão de desistência de categoria? Qual a dificuldade? E eu quero dizer para vocês que o DETRAN, sim, ele precisa atender a solicitação do cidadão quando opta pela desistência de categoria. Podendo, esse assim, abrir uma reclamação, para quem não sabe, dentro do órgão de defesa do consumidor. Porque por mais que o órgão de trânsito seja um órgão executivo estadual, um órgão público, ele também responde por ser um prestador de serviço. E nós temos a tipificação do nosso artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que eu vou estar deixando para vocês na descrição, certo? Vocês vão realizar o agendamento, ou por aplicativo, ou pelo site. Caso o DETRAN não venha atender a solicitação, aconselho a entrar em contato com a ouvidoria. E se não houver resolvido o problema, não tiver conseguido, você abre uma reclamação no PROCON do teu estado. Porque não existe isso, o DETRAN, não querer atender a solicitação, não resolver e ficar demorando. Você não já passou em uma categoria, você tem que receber, tá bom? Agora, se você quiser depois aquela categoria que você desistiu, abra um novo processo de adição de categoria. Eu espero ter ajudado. Se não ficou claro, entre em contato com a nossa assessoria, o contato está aqui na descrição. Convido a você a inscrever-se em nosso canal. Estamos rumo aos 7 mil aqui no YouTube, graças à interatividade de todos vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais. Mais tarde, possivelmente, nosso conteúdo bônus. Rogério Betim. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Eu sou o Rogério Betim. Estamos alerta contra as pirâmides financeiras.